Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE dessa quinta-feira, 6 de abril. Mercado Público de Porto Alegre é ponto de encontro dos consumidores em busca de produtos de Páscoa. Uma reflexão sobre o verdadeiro significado da mais importante data da Igreja Católica. No norte do estado, a toca do Coelho Movimento, município de Itapera. Aumenta fluxo nas rodovias gaúchas na véspera do feriadão da Semana Santa. Na prorrogação, Caxias perde para o Pinheiros, em São Paulo, mas garante vaga nos playoffs do novo Basquete Brasil. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este feriadão. A Páscoa é a mais importante data da Igreja Católica e também uma das mais importantes para o Mercado Público de Porto Alegre. O prédio, localizado no Centro Histórico e um dos cartões postais da cidade, recebe nesta época do ano visitantes fiéis que vêm em busca de produtos tradicionais, desde o chocolate até o famoso bacalhau para a Sexta-feira Santa. De um lado, a Feira do Peixe. De outro, o Mercado Público de Porto Alegre. O Centro Histórico é o local perfeito para fazer as compras na Semana Santa. Nesta quinta-feira, o mercado está lotado, porque aqui o pessoal encontra tudo o que precisa para celebrar a Páscoa. Todos os anos, a família de Canoas vem curtir esse passeio. A gente sempre vem, todos os anos, né? Até por uma questão da nossa religião, de matriz africana e até para ensinar para eles esse costume também de conhecer. A gente foi na Feira do Peixe ali para eles verem os peixes, já comemos peixe também. Aí todos os anos a gente acaba vindo. Toda quinta-feira santa a gente procura vir com eles no Mercado Público até para eles conhecerem a cultura, né? E valorizar isso que a gente tem em Porto Alegre, que é o Mercado Público. Estão ansiosos pelo Pucolhinho da Páscoa? Sim! E o que tu está esperando? Chocolate! Não é só a Alice que está esperando pelos doces. Nas lojas de chocolate, o movimento aqueceu nas últimas semanas. Fazer os ovinhos em casa tem suas vantagens. Esse ano a gente olhou que está muito caro, né? Está muito caro mesmo, inviável fazer. E a gente vê que fazendo em casa vai ser mais barato mesmo. Eu gosto de fazer porque eu adoro fazer essas coisinhas com doce e também eu sei que fui eu que fiz, né? Aí quando ela abre ali me dá mais emoção, é mais legal, é mais bacana. A pandemia, ela criou uma situação que as pessoas não tinham onde comprar o seu material, o seu ovo pronto. E as pessoas se redescobriram fazendo a Páscoa em casa. E isso ficou muito legal. Porque o mercado vive a Páscoa, é a data mais importante do mercado, né? Em função de que as pessoas encontram peixes frescos aqui, encontram tudo para fazer suas Páscoas, né? Então tem chocolate, tem tudo. Tu vai fazer tanto o teu almoço de sexta-feira quanto tu vai fazer aquele grande almoço da Páscoa, né? Então tem tudo aqui. Tem tudo. Do menos ao mais salgado. Depois daqueles que eu te mostrei ali que são os acessíveis, o pessoal que quer conhecer o produto, que eu fico muito feliz de todo mundo poder conhecer, aí tem os pessoal que é o gourmet, é o chefe. Aí esse aqui, ó, esse aqui é uma coisa mais... É uma coisa mais sofisticada, que é um lombo de bagalhau, sem as laterais, sem a cabeça, sem o rabo, sem a coluna e despeliculado. Aí o cara quer fazer um lagareiro na telha crocante, um assado na brasa, aí tem que vender o carro e vir buscar um desses, né? A gente está falando de uma média de quanto aí? Ah, tem umas maneiras... Ontem eu vendi uma de 860, a maior que eu vi até agora. Eu faço a salada de bacalhau com batata e ensopado, com pirão. Uma tradição na tua casa? Isso, não pode faltar. O sabor custa caro, mas o espírito da Páscoa ensina que há outras formas de valorizar a data. Ah, a gente tem muita parte religiosa, né? Então a gente traz pra eles que não é só ovo, né? Não é só bem material, e sim o significado de nascimento de Jesus, né? A ressuscitação. Tanto que a gente está fazendo um teatro, que ele é Jesus Cristo, que a gente vai fazer agora encenação no domingo. E a gente tenta fazer isso, porque não dá, o pessoal, pós pandemia, a gente não tem valor, né? Os ovos estão muito caros, os chocolates estão horríveis. Então a gente tenta trazer mesmo o significado do verdadeiro, e não o material. Que bacana, né? E a gente fala mais sobre a simbologia da Páscoa e o significado dessa data para os católicos com o padre da Igreja São Pedro, o Luciano Massulo, que está agora conectado conosco, né? Padre, a gente viu o comentário dessa mãe, né? Falando sobre a gente não se importar tanto com esse clima de consumo, né? Mas olhar mais para as relações aí, né? Com as pessoas próximas que a gente ama. É realmente um período de uma mensagem de esperança. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado. A Páscoa é, de verdade, essa celebração da passagem da morte para a vida, para a ressurreição. E a mensagem que a Páscoa sempre traz é exatamente essa mensagem de vida, de esperança e de acreditar de que há algo a mais e há algo melhor que nos espera, né? Portanto, Páscoa, sem dúvida, não é apenas um momento de nós nos alimentarmos do peixe na sexta-feira, ou ainda lembrar do chocolate no domingo, a ideia do coelho da Páscoa. Embora a gente saiba que tudo isso faz parte, ou seja, é também um pouco da nossa cultura é um pouco daquilo que nós carregamos também com os nossos antepassados, ou seja, a forma de celebrarmos. Mas Páscoa é Jesus Cristo, né? É Ele que vence a morte, é Ele que ressuscita. Portanto, por detrás da ideia de Páscoa vem sempre o convite a também confraternizarmos, ou seja, estarmos juntos as pessoas que nós amamos, sermos sinal de vida junto àqueles que não têm a mesma vida que nós temos, que não têm a mesma dignidade de vida que temos, ser sinal junto a eles. Este ano, a Igreja, aqui no Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos convidou durante todo o período que preparava a Páscoa, o período da quaresma, a nos voltarmos para a situação da fome em nosso país. E havia um slogan que acompanhava a quaresma deste ano, através da campanha da fraternidade, que dizia, dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, é um convite à solidariedade que nós somos chamados a viver neste período. Pois é, né? E depois de um período mais difícil, né? De pandemia, né, padre? Com muitas dificuldades, né? Inclusive financeiras também, de encontros, né? É uma Páscoa que a gente tem mais possibilidade de encontrar pessoas queridas também por termos uma situação muito melhor, né? Com relação à pandemia. Estar juntos, né? Estar juntos da família, poder celebrar com os nossos entes queridos mais velhos, né? A quem nós estivemos privados durante tanto tempo na pandemia, podermos abraçar, podermos comer juntos. Isso é um grande, um grande presente que Deus nos dá. E para aqueles que têm a vivência religiosa, né? Que vão celebrar a Páscoa nas suas comunidades através da celebração eucarística, a possibilidade também de estarmos juntos. Foram pelo menos dois anos que nós acompanhamos a Páscoa, trancados em casa. Muitas pessoas deixaram de vir à igreja, deixaram de vir às comunidades, porque, claro, não podiam, estávamos com a igreja fechada. E este ano temos a alegria de poder celebrarmos essa Páscoa todos reunidos. Há tantos sinais que nos mostram de que, de fato, a vida pouco a pouco vai vencendo. Certamente ainda falta muito. Há muito por fazer. E, sobretudo, a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso carinho para com o outro, pode ser sinal também desta vida nova que a Páscoa vem nos trazer. Que importante, né? A gente precisando tanto assim, né? Padre de esperança, né? De generosidade. Então, que a gente possa espalhar aí, realmente, esses sentimentos. E eu quero agradecer demais a sua entrevista. Falamos com o padre da Igreja São Pedro, né? Luciano Massulo. Uma feliz Páscoa para o senhor e para a sua comunidade, padre. Muito obrigada. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês e possa ressuscitar no coração de cada um de nós. Obrigada. E, em clima de Páscoa, teve surpresa para os pais que foram visitar os bebês internos, internados, na UTI Neonatal do Hospital Divina, nesta quinta-feira. Pelas patinhas, já dá para imaginar o que vem por aí. O clima de Páscoa chegou para alegrar o ambiente da UTI Neonatal. Os 12 bebezinhos que estão internados receberam a visita dos pais, que não aguentaram tanta fofura e ficaram emocionados ao verem os pequenos vestidos de coelhinhos e coelhinhas. A ideia da ação, organizada pela equipe multidisciplinar da UTI Neonatal, era levar alegria e conforto em um momento tão delicado da vida dessas famílias, como a internação e a distância forçada dos recém-nascidos. E, nesta sexta-feira santa, acontece a edição de número 64 da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. A programação começa às duas e meia da tarde, com a missa no Santuário São José do Murialdo. Às três e meia, começa a encenação, seguida pela procissão e o alto de fé. O evento terá um grande elenco de artistas profissionais e também de moradores da comunidade. E a Semana de Páscoa também está movimentando o interior. Em Tapera, no norte do estado, a Toca do Coelho é a atração da cidade. A reportagem do programa Rio Grande Rural da Emater foi conferir. Em Tapera, na região do Alto Jacuí, a Toca do Coelho é um espetáculo ao ar livre. São mais de 600 coelhos da Páscoa espalhados pela cidade. Mas é aqui, no ginásio Tenarião, que a magia acontece. Dentro do ginásio tem um túnel com 26 cenários. E cada um deles representa uma letra do nosso alfabeto. A de água, D de dado, I de informática, P de pipoca, R de rei e rainha, X de xadrez. Se eu pudesse, eu ficaria a aula inteira aqui, porque eu achei tudo muito legal. A roupa e a posição dos coelhos têm de estar de acordo com o tema do cenário. Aqui, por exemplo, os coelhos fazem yoga no cenário da letra Y. Quando a gente vai colocar os coelhos nos cenários, eu procuro sempre, se não jogar o coelho, como se ele estivesse encenando, tivesse vida. Procuro fazer com que as pessoas entrem e verifiquem que o coelho está numa posição tal, uma posição X, para dar um pouquinho de vida. Como que eles são inertes, eles não são móveis. Então, a gente procura, na posição dos coelhos, dar uma vida. A programação da toca do coelho dura 11 dias e inclui a venda de produtos de comerciantes de Itapera e da agricultura familiar. Dentro da toca, da 22ª toca do coelho, nós estamos com o espaço da agricultura familiar. São em torno de 16 famílias de agricultores que participam, colocando seus produtos para comercialização aqui nesse espaço. Nós contamos também com quatro agroindústrias, produção de panificados, produção de embutidos e produção de queijos. E ainda contamos com duas que produzem plantas, flores e plantas. E é, para mim, uma honra participar dessa toca, porque tem bastante queijos aqui, com todos os outros produtos em geral. Vale a pena participar. Lembrando que a reportagem vai ao ar na íntegra, no programa Rio Grande Rural, neste domingo, às 8 da manhã, aqui na TVE. E com o feriado estendido de Páscoa, a expectativa é de muita movimentação nas rodovias gaúchas. Desde ontem, o fluxo de veículos rumo ao litoral e ao interior do Estado já começou a aumentar e deve se intensificar ainda mais durante a noite de hoje. Na saída da capital, são esperados mais de 250 mil veículos trafegando até domingo em ambos os sentidos da freeway. Conforme estimativas da Polícia Rodoviária Federal, os dias de maior fluxo serão esta quinta-feira, com um número esperado de 43 mil, e o retorno no domingo, com cerca de 58 mil veículos. Já na BR-386, a previsão é de que o movimento seja um pouco menor. Ao todo, são esperados 170 mil veículos na rodovia, sendo que 22 mil deles devem se deslocar hoje da região metropolitana para o interior do Estado. O policiamento nas estradas também será reforçado com a Operação Semana Santa, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e coibir infrações de trânsito, como o excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. E quem deixou para viajar amanhã não vai escapar do aumento nos pedágios nas rodovias federais administradas pela CCR no Estado. O reajuste médio de 11,5% entra em vigor à meia-noite de hoje. Com isso, a tarifa para automóveis, melhor dizendo, passa de R$ 5,20 para R$ 5,80 nas praças da Freeway BR-386 e BR-101. E agora a gente vai ver como fica o tempo neste começo de feriadão de Páscoa, que deve ter predomínio de nuvens em todo o Estado. Confira na previsão do tempo. A sexta-feira santa tende a ser chuvosa na região metropolitana da capital, no centro do Estado e na Serra. No sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, dia parcialmente nublado. Já no norte, a previsão é de instabilidade. As pancadas de chuva devem diminuir até domingo, mas com a umidade, as temperaturas permanecem amenas em todo o território gaúcho. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 24 graus. Mínima de 15 e máxima de 20 em Santiago. Em Nova Petrópolis, os termômetros vão dos 18 para os 22 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e a agenda cultural para o feriadão. Em Porto Alegre, a noite começa com muitas nuvens e céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 20 graus. Legenda Adriana Zanotto E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto